E agora com você, diretamente do Templo de Salomão, a Palavra Amiga do Bispo Macedo. Graças a Deus, minha amiga, meu amigo ouvinte, eu quero falar especialmente com você que está no meio de um deserto. Você se encontra no meio de um lugar que não tem nada, é inabitável, não há água, não há sombra, não há casa, não há nada que possa trazer um conforto para você. O deserto é um lugar inóspito que faz, no entanto, a gente aprender a vida, aprender as lições da vida. O deserto é a melhor universidade do mundo, porque ela forma para a vida. Ela dá uma formação profissional excelente para a vida. É nela que nós aprendemos a humildade, a paciência, o domínio próprio, o respeito aos seres humanos, o respeito aos animais, o respeito às circunstâncias que nós vivemos. E o bacana é que essa universidade chamada deserto, ela não tem que pagar nada, você não tem que fazer o Enem, você não tem que fazer cursinho, você não tem que ter dinheiro, você não tem que ter capacidade intelectual. Não, essa universidade é a universidade do Espírito Santo. É ali no deserto que o Espírito de Deus nos ensina a viver, a enfrentar dificuldades, a nos formar de forma que venhamos saber como enfrentar obstáculos maiores que esse mundo se nos apresenta. É o deserto. Você que está me ouvindo nesse momento e que tem estado no deserto, saiba que o deserto é o local ideal, o local privilegiado para aqueles que Deus quer usar. Veja só, Jesus foi conduzido ao deserto por quem? Pelo próprio Espírito Santo. O próprio Espírito Santo. Ora, se ele foi levado pelo Espírito Santo para o deserto, a fim de ser tentado pelo diabo, você há de convir que o deserto é um local especial para pessoas especiais. Quem não é especial não vai para o deserto. O deserto é só para pessoas especiais. Assim como existem aqueles alunos que têm um QI mais excelente, que têm um alto QI, coeficiente de inteligência, eles são disputados pelas maiores universidades do mundo, também o deserto, como a maior universidade do mundo para a vida, exige que a pessoa seja especial. Porque Deus não escolhe, não leva ninguém que é servo dele para o deserto à toa, para sofrer, para gemer, nada disso. Jesus, o próprio Filho de Deus, foi levado para o deserto para ser provado, para ser preparado na realidade, a fim de que ele pudesse enfrentar coisas muito piores lá na frente e vencê-las. Eu quero lembrar a você que todos os homens de Deus, todas as mulheres de Deus, todas as pessoas que foram usadas pelo Altíssimo no passado, os grandes heróis da fé, foram levados para o deserto. Foram levados para o deserto. Você quer ver uma coisa? O João, o apóstolo do amor, o apóstolo João. Ele era o apóstolo, o discípulo amado. E a história registra que João foi conduzido até a ilha de Pátimos, para que fosse colocado sujeito a trabalhos forçados. Então, ele tinha que trabalhar em mármore, trabalhar forçado, era escravo. Mas foi lá na ilha de Pátimos que ele recebeu a revelação do Apocalipse, o livro dos livros. O Apocalipse resume o Velho e o Novo Testamento. Essa grande revelação, a última das revelações extraordinárias na Sagrada Escritura, foi dada aonde? A quem foi dado? A João, o apóstolo João, o apóstolo do amor. E foi lhe dado essa revelação aonde? Na ilha de Pátimos. A ilha de Pátimos não era uma ilha paralisíaca, para tirar férias, para se curtir a vida, não. João, o apóstolo João, foi jogado ali na ilha de Pátimos, sujeito a trabalhos forçados. Ele tinha que trabalhar na produção de mármores, para alimentar os palácios romanos. Então, ele foi um escravo. Ele estava sujeito à escravidão junto com os seus companheiros. E por que o Espírito Santo o levou para aquela situação, ou permitiu que ele chegasse até a ilha de Pátimos? Porque, minha amiga, meu amigo ouvinte, nós temos que entender que na universidade da vida, a universidade do Espírito Santo, que é o deserto, nessa universidade, as pessoas não têm o que fazer, senão atentar para a direção que o Espírito Santo tem para lhes dar. Lembra quando Jesus falou, quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz? Várias vezes você encontra na Bíblia, esse verso, quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito Santo diz. Mas como a pessoa pode ter ouvidos nas cidades, no meio do balbúrdio, das distrações, da internet, da televisão, enfim, da mídia em geral? Como que uma pessoa pode ter uma revelação, ou uma instrução? Como que ela pode ouvir a voz de Deus? Quando o sol está apino, ela está numa praia legal, curtindo, não dá, não dá. Quando a pessoa está no meio da vida boa, digamos assim, da vida confortável, ela não tem ouvidos para ouvir a voz de Deus. Ela tem ouvidos para ouvir as distrações, tem olhos para ver as distrações que lhe aparecem. Então, Deus aproveita os desertos para levar os seus servos, para que, então, eles venham a aprender, a aprender a vida, serem formados para a vida. Então, Jesus foi levado para o deserto pelo Espírito Santo, João, o apóstolo João, foi levado ao deserto pelo Espírito Santo, porque, que é a ilha de Pátimos, porque ele queria revelar, revelar, Deus queria revelar a sua vontade através dele, revelar o Apocalipse para a humanidade através dele. O apóstolo Paulo, lá em Romanos, diz que nós não devemos nos gloriar apenas, ou somente, na esperança da glória de Deus, na revelação de Jesus Cristo como nosso Senhor e Salvador. não, mas também nos gloriamos nas próprias tribulações. O que são as tribulações? São os desertos. Você está vivendo no deserto? Você está sofrendo? Você está chorando? Você está ferida aí no deserto? Está sedenta? Está faminta? Minha amiga, meu amigo ouvinte, Deus permite que nós sejamos levados aos desertos para que nós venhamos a aprender. Tem alguma lição especial para nós? Por isso que o deserto é para pessoas especiais. O rei Davi disse, foi-me bom ter passado por problemas, por tribulações, para que te conhecesse. Então, Jó também, tem que ver que Jó era um homem íntegro, reto, temente a Deus e que se desviava do mal. E ele era um homem riquíssimo, o mais rico de todo o Oriente. E por conta de ser espesinhado pelo diabo, Deus permitiu que o diabo viesse desgraçar a vida de Jó para deixar um testemunho vivo para nós hoje. para que nós pudéssemos aproveitar o exemplo de Jó. Porque, mesmo sendo um homem íntegro, reto, temente a Deus e que se desviava do mal, Jó tinha uma fraqueza. A fraqueza dele era que ele se achava uma pessoa santa, merecedora. Ele se achava uma pessoa pura, sem pecado. E, por causa disso, ele nunca teve conhecimento de Deus, nunca teve uma experiência com Deus. Mas, quando o diabo o levou àquela situação desastrosa, infeliz, Jó, então, apelou para o Altíssimo e teve o privilégio de dizer assim, de chegar e dizer assim, olha, eu ouvia falar de ti com respeito ao Senhor. Eu ouvia falar de ti, mas agora os meus olhos te veem. Ele não conhecia a Deus. apesar de ser um homem íntegro, reto, temente a Deus, que se desviava do mal, ainda assim, ele não conhecia, não tinha tido uma experiência com Deus, que é o caso de muitas pessoas. Inclusive, eu queria que você atentasse para isso. Esta noite, na reunião dos filhos de Deus aqui no Templo de Salomão, eu estarei dirigindo uma palavra às pessoas que estão vivendo no deserto. Eu estarei dando uma oranientação, uma instrução, um estímulo para que você possa reabastecer a sua fé, se reanimar na fé. Você tem estado caído, prostrado, desanimado. Você tem pensado até em morrer. Eu sei o que você está passando. Eu entendo bem a sua dor, o seu problema, o seu dilema, porque eu também já estive nesse deserto. Ora, quantos desertos eu passei na minha vida. e você sabe disso. Quantas perseguições, quantas calúnias, quantas injustiças, quantas mentiras levantaram contra nós, quantos processos, processos criminais, processos civis, etc, etc. Nós passamos pelo crivo dos desertos. Nós fomos forjados pelo fogo, o fogo do deserto, o calor causticante do deserto. E sabe por que, minha amiga, meu amigo ouvinte? Porque Deus queria nos usar mais na frente. E sempre é assim. Portanto, hoje, à noite, nós estaremos focando esse assunto, o deserto. para ajudar você a se reanimar, a não desanimar. O deserto é necessário. O deserto é necessário para, especialmente, para aqueles que querem ser instrumentos nas mãos de Deus. Você que deseja participar dessa reunião, hoje, aqui no templo, no templo de Salomão, aqui na avenida Celso Garcia, 605. Mas nós vamos começar impreterivelmente às oito da noite. Por favor, chegue antes, porque se você chegar depois, pode ser que você não entre, porque os portões fecham antes. Faltando cinco minutos para oito da noite. Então, hoje, aqui no templo de Salomão, nós temos essa reunião toda especial para os filhos de Deus, falando, ensinando, orientando sobre o deserto. O deserto que todos aqueles que são de Deus têm que passar. Todos, todos. Paulo fala não somente nisto, mas também nos gloriamos nos gloriamos. Como é que possível gloriar-se nas tribulações? Como é possível? Porque a tribulação produz perseverança. A perseverança produz experiência. A experiência produz esperança. A esperança que não confunde, porque o amor de Deus é derramado em nosso coração pelo Espírito de Deus. Portanto, nesta quarta-feira, às oito da noite, aqui no templo de Salomão, nós estaremos falando sobre esse assunto e orando e buscando e, quem sabe, trazendo um óleo, um azeite, que venha amenizar as suas dores, que venha curar as suas feridas, para que você possa se reabastecer de fé e reabilitar a sua vida na sua comunhão com Deus. Deus sabe de você Ninguém conhece bem, mas Ele sabe de você Não precisa tua lágrima nem palavra pra entender o estado que a vida te deixou Deus sabe de você Você chegou aqui nem sabe como Ele vê A face do abandono estampada em você Pensando até que Deus te abandonou Mas Deus só leva pro deserto Quando quer exaltar nos montes Prova tua condição de certo E te faz o vencedor Ao que era nada põe em evidência ao que ninguém queria Ele entrega o troféu Use a tua fé Porque Deus é fiel Hoje leva pro deserto Quando quer exaltar nos montes Prova tua condição de certo E te faz o vencedor Ao que era nada põe em evidência Se ao que ninguém queria Ele entrega o troféu Use a tua fé Deus é fiel É se ao que era O que era o que era Deus sabe de você Você chegou aqui, nem sabe como ele vê A face do abandono estampada em você Pensando até que Deus te abandonou Mas Deus só leva pro deserto Quando quer exaltarmos monte Prova tua condição de certo E te faz um vencedor Ao que era nada põe em evidência Ao que ninguém queria ele entrega O troféu, use a tua fé Porque Deus é fiel Deus só leva pro deserto Quando quer exaltarmos monte Prova tua condição de certo E te faz um vencedor Ao que era nada põe em evidência Ao que ninguém queria ele entrega O troféu, use a tua fé Deus é fiel Deus é fiel Deus é fiel Deus é fiel A fé emotiva A fé emotiva obedece cegamente a voz do coração A fé consciente é uma questão de obediência à palavra de Deus A fé emotiva segue os impulsos dos sentimentos A fé consciente exige a renúncia dos impulsos do coração A fé emotiva torna a pessoa fraca A fé emotiva torna a pessoa fraca, débil, impotente A fé consciente remove montanhas Traz à existência as coisas que não existem A fé emotiva se alimenta de fantasias, ilusões e entusiasmos A fé consciente faz nascer o sonho realizável Enfim, torna possível ou impossível Igreja Universal do Reino de Deus Vivendo a fé consciente na prática da palavra de Deus Pois é, minha amiga, meu amigo ouvinte Eu disse inicialmente que Apesar do deserto ser um lugar inóspito É o deserto que nós aprendemos a vida A viver A viver pela fé Nós aprendemos a depender de Deus O deserto é uma universidade que ensina humildade, paciência, domínio próprio Por exemplo, nós vamos ter nesse sábado Inclusive eu estarei participando juntamente com o bispo Renato Cardoso Do Intelimen É uma reunião especial para os homens Neste sábado, às dez da manhã E nesse Intelimen O Renato tem trabalhado No sentido de levar aos homens Uma consciência de fé Uma fé inteligente Uma fé que venha realmente Depender de Deus Porque fé não tem nada a ver com religião Fé tem a ver de uma dependência de Deus Você depende de Deus Você aprende a depender de Deus E o deserto é um lugar excelente para isso Então nós já tivemos várias reuniões com os homens Apenas para homens E nós vamos ter essa reunião especial neste sábado Às dez da manhã Aqui no Templo de Salomão Justamente para orientar E veja só o que aconteceu Na vida desse rapaz Esse testemunho que nós vamos colocar agora Veja só o que aconteceu na vida dele Veja como alterou a vida dele Interferiu na vida dele Para melhor, claro O que foi feito Através desse trabalho do Intelimen Vamos ouvi-lo Meu nome é Wellington Santos Tenho 30 anos Sou casado E tenho participado Dos encontros promovidos pelo projeto Intelimen Inclusive estive no encontro do ano passado No Dominae E esses encontros têm me ajudado Da seguinte forma Eu era um homem orgulhoso Não enxergava meus defeitos E eram muitos Era um marido Displicente Não me dava atenção Para minha esposa Dava mais atenção Os meus amigos Passava muito tempo Na internet Acessando coisas Que não eram Para mim Identificação Com certeza Era uma tremenda Perca de tempo E tudo que acontecia Na minha vida Eu sempre culpava alguém Eu nunca me culpava Se eu esqueci alguma coisa em casa Eu culpava minha esposa Se alguma coisa desse errado Eu culpava sempre alguém Mas eu nunca conseguia enxergar em mim Os defeitos Depois que eu comecei a participar Desses encontros Participar do projeto Minha vida vem melhorando a cada dia Hoje eu sou um marido melhor Hoje eu sou um homem melhor Atencioso com a minha esposa Tenho tido cuidado com a minha saúde Tenho deixado de ser Meu marido frio, grosso Com a minha esposa Hoje eu vejo que o tempo É algo precioso E não fico desperdiçando ele Tenho me empenhado em melhorar a cada dia Hoje eu assumo As responsabilidades Dos meus erros Como também O mérito dos meus acertos Hoje eu já não sou mais aquela pessoa Que eu era dois anos atrás Sou um homem totalmente diferente disso Tenho respeitado as pessoas Tenho melhorado a cada dia Até porque Quando a gente não melhora A gente piora E a cada dia eu procuro melhorar Tanto como homem Como marido Como filho Hoje eu tenho sido Um exemplo Para a minha família E um exemplo Para todas as pessoas Que me seguem Inclusive Sábado agora Dia 7 Eu estarei No evento Homens Excelentes No Templo de Salomão Às 10 horas da manhã Houve uma transformação Na vida dele Por conta Desse trabalho Desse projeto Do inteleman Que quer dizer Homens inteligentes E nós teremos Essa reunião Neste sábado Às 10 horas da manhã A entrada é gratuita Você não tem que pagar nada Mas Você tem que ser homem Porque Essa reunião É só para os homens E nós tivemos No sábado passado O Godwood Para as mulheres Nós vamos ter agora Uma reunião Só para os homens Neste sábado 10 horas da manhã E é bacana É bacana Porque Quando você Participa Dessas reuniões Fechadas Especiais Você descobre Você descobre Coisas Que você não sabia Às vezes Até Está diante Dos seus olhos Mas você não percebe Não percebe É o caso Desse rapaz Wellington Ele não percebia Que ele estava Destruindo A sua própria vida Seu próprio casamento Quantas pessoas Querem reconstruir Os seus lares Mas Às vezes Não sabem Como E tomam Atitudes erradas Aliás É o trabalho Que se faz Às quintas-feiras Aqui no Templo de Salomão Nós temos Nós temos um trabalho Muito especial Especialmente Às oito da noite Com As famílias Os lares Os casais Inclusive os solteiros As solteiras As obreiras Os obreiros Você que deseja Construir Constituir Família A família A família Não é Por exemplo Casar Simplesmente Quando você Casa Há uma responsabilidade Que você assume Com a pessoa Que você está Casando Casamento Não é Simplesmente Juntar Dois corpos Não Você é uma Trindade Você tem Corpo Alma E espírito Quando você Casa O seu corpo Casa com a pessoa Com o corpo Da pessoa Que você Casou Mas a sua alma Também Casa com ela E o seu espírito Se junta Com o espírito Dela Então Essa trindade Que você é Quando casa Com a trindade Com a pessoa Que você Está casando Há um compromisso Que forma Vocês dois Uma só carne Então você se torna Um só espírito Uma só alma Um só corpo Com aquela criatura É assim que eu vejo O casamento Casamento Não é simplesmente Juntar duas pessoas Que se amam Não Há responsabilidades Há atribuições Que o casamento Exige Por exemplo Sacrifício Sacrifício dele Sacrifício por parte Dela Os dois Têm que sacrificar Os dois Têm que estar Vivendo em harmonia Se por acaso O casamento Não der certo Então Olha É difícil ser feliz Mesmo sendo Ou estando na fé É muito difícil Eu tenho Afirmado E tenho Crido E tenho exercido Isso Não há Forma de você Ser feliz Completo Perfeitamente feliz Se você Está na fé Mas não tem um casamento Adequado Um casamento feliz Depois Do nosso Casamento Com Deus Depois Da nossa aliança Com Deus A coisa mais importante Na vida do ser humano É o casamento Com outra pessoa É o seu casamento O seu matrimônio Não há nada mais importante Não tem filho Não tem pai Não tem mãe Não tem ninguém Primeiro Deus Depois O casamento Que é o que eu tenho colocado Em prática Na minha vida Primeiro é o meu Senhor O meu Deus Em segundo lugar Vem a minha esposa É assim que funciona É o meu casamento Porque se o meu casamento Vai mal Eu vou mal E como é que eu vou poder Estar bem Com Deus Se eu Dentro de mim Estou mal No meu relacionamento Matrimonial Então minha amiga Meu amigo ouvinte As quintas-feiras Nós tratamos Desse assunto O bispo Renato Juntamente com a Cristiane Os dois tiveram Experiências Traumáticas Experiências Cruéis Mas Foram desertos Que eles Foram levados Eu creio que o Espírito Santo Os levou ao deserto Os dois tiveram No deserto Brigando Ao ponto até De querer separar Durante Os doze anos Primeiros doze anos De vida De casados Foram levados Para o deserto E lá no deserto Aprenderam Como sobreviver Como viver Um em função Do outro Então hoje O que eles passam Para as pessoas Não é apenas Teoria Não é uma conversa Não é uma filosofia Não Eles passam Aquilo que eles Vivenciaram Eles vivenciaram isso Tiveram experiências Pessoais Então minha amiga E meu amigo ouvinte Quinta-feira Quinta-feira É dia Em que nós Tratamos da família Do casamento Mesmo você Que é solteira Solteiro Você Deve participar Para você saber De antemão O que o casamento Espera por você O que vai acontecer Num casamento O que acontece Num casamento Porque você ouve Falar de casamento Que pessoas Que estão se divorciando Pessoas que casam E descasam Várias vezes E você até Tem medo de casar Por quê? Porque você não sabe Você não tem Ciência Da profundidade Da importância Do casamento E o casamento É para abençoar O casal Não é para amaldiçoar Não é para fazê-lo sofrer O casamento Não é um deserto Mas às vezes A pessoa é levada Ao deserto Para aprender A viver o casamento Então é isso Que o Renato E a Cristiana Estão fazendo Aqui Às quintas-feiras Às oito da noite E você pode participar Aprender Tanto na sua vida Conjugal Saber como se comportar Junto ao seu marido Junto com a sua mulher Você vai aprender A tirar proveito Do seu casamento Para que ele venha Fazer você feliz Curtir o seu casamento Porque não tenha dúvida Minha amiga Meu amigo ouvinte Você pode até trocar De marido De mulher Tantas vezes Quanto você quiser Mas vai chegar o dia Vai chegar o dia Em que você não vai Ter mais condições De trocar Porque aí já era É ou não é? O corpo já envelheceu Já murchou Ficou como Maracujá de gaveta E ninguém quer você Aí já era Então aproveite Aproveite Enquanto você pode Prepare-se Para o casamento É um ato de fé É um ato de fé Você vai investir No seu casamento Mesmo que o Dom Juan Ou o príncipe encantado Não chegou Ou a princesa Não chegou Mas você vai se preparar Se preparar Para que você Possa Casar E fazer um casamento De acordo Com a sua fé Eu lembro que Eu era solteiro Não conhecia A Esté ainda Mas eu via Problemas Na minha família Eu via Casamentos Dos meus irmãos Mal casados Etc E eu falava assim Ah meu Deus Eu não quero isso Quer dizer Eu tomei aqueles Exemplos Maus exemplos E falei Bom Eu vou evitar Esse tipo de coisa Quer dizer Eu não tive Uma escola do amor Eu não passei Por um curso Da escola do amor Mas eu vi Na minha própria família Problemas graves Gravíssimos De maus relacionamentos Então Eu coloquei As minhas barbas De molho E quando eu fui Procurar uma pessoa Para entregar Minha vida Pelo resto da vida Eu já tinha Na manga O conhecimento De que tipo De pessoa Eu não Deveria me envolver E que tipo De pessoa Seria certa Ideal Para mim Foi muito legal Muito bacana Então Hoje Eu estou colhendo Os frutos De uma fé Inteligente De uma fé Racional Eu pensei Eu raciocinei Eu somei Multipliquei Dividi Eu diminui Eu fui fazendo Eu fui eliminando Aquilo que poderia Ser um problema Para o meu casamento E então Deus Me enviou O presente dele Para mim Então Este é um presente De Deus Para mim Eu orei Eu pedi Ó Senhor Eu quero fazer A tua vontade Eu não quero Que seja qualquer um Me dá a pessoa Que seja Da tua vontade E ela Por sua vez A gente nem se conhecia Ela também fazia A mesma Oração Ó Deus Eu quero uma pessoa Que seja fiel a ti Porque ela via Também Na parentela Pessoas que traíam Homens que traíam As mulheres Etc Ela falava Meu Deus Eu não quero isso Para a minha vida Eu não aceito isso E tal E tal Então Muito legal Muito legal mesmo Ela Buscou Pelo lado dela E eu busquei Do meu lado Mas a gente não se conhecia Até que Deus Marcou o encontro nosso E disse Ó essa daí Ó esse daí Então Vamos fazer 44 anos agora Esse final de ano Poxa E cada vez está melhor Está melhor do que antes Está melhor do que na lua de mel Hoje está melhor do que Quando nós começamos Por quê? Porque Nós nos acostumamos Um pouco Você sabe Aquele sapatinho Antigo Aquele sapatinho Que você já acostumou No pé Existem outros sapatos Bonitos Maravilhosos Bacanas Mas Você sabe Sapato novo Sempre tem Um desconforto Você tem que se acostumar Com ele Mas o sapatinho Velho não Você coloca no pé E pronto Esquece Você se esquece Que tem um sapato Que está calçado Não é verdade? Você não gosta Daquele sapatinho É até difícil Você comprar um sapato Novo Quando você está acostumado Com aquele sapatinho Velho Pois é Isso aconteceu Comigo Com a Estela Então nós estamos Acostumados Um com o outro Nós temos O nosso sapatinho Velho Mas A gente se sente Confortabilíssimo Porque Nós já estamos Acostumados Um com o outro Minha amiga Meu amigo ouvinte A idade vai chegando Os dias vão passando E tal Mas Aquele amor Vai se purificando Vai se tornando Mais Sólido Aquela união Mais forte E isso Nos faz bem Isso traz Sossego Para a gente Eu tenho Sossego Dentro de mim Ela tem Sossego Com ela Quer dizer Nós Transmitimos Sossego Um para o outro E é isso Que nós queremos Para você Minha amiga Meu amigo ouvinte Então invista No seu casamento Como você investiu Na sua vida espiritual Você é obreira Você é obreiro Mesmo você Pastor Seja lá o que for Se você está enfrentando Algum problema Seja humilde Seja humilde E fale Eu preciso de ajuda Eu estou precisando De aprender Você sabe que A humildade É uma das virtudes Que você aprende No deserto Que nós estaremos falando Hoje à noite Aqui no templo De Salomão Nós vamos ficando por aqui Amanhã estaremos de volta No sábado Estarei No interimé Aqui no templo de Salomão Às 10 horas da manhã E você é o nosso convidado Só para o homem Só para o homem Sábado é só para o homem Tá bom? Deus abençoe a todos E até amanhã Em nome do Senhor Jesus Deus tem um plano Em cada criatura E aos astros Ele dá o céu E a cada rio Ele dá um leito E um caminho Para mim Traçou A minha vida Eu entrego A Deus Pois o Seu Filho Entregou Por mim Não importa Onde for Seguirei Meu Senhor Sobre terra ou mar Onde Deus Onde Deus mandar A minha vida E bênçãos que jamais Gozei Embora venham lutas e tristezas Tenho fé Tenho fé Que Deus me guiará A minha vida Eu entrego A Deus Pois o Seu Filho Entregou Por mim Não importa Onde for Seguirei Meu Senhor Amor Sobre terra ou mar Onde Deus Mandar Irei 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 Amém 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 Amém